Olá, já chegamos por aqui mais uma vez, boa tarde, boa tarde meu Pará, boa tarde meu Brasil, boa tarde França, boa noite, bom dia, boa tarde a nossa amiga Carol Rezende, que esteve agora há pouco um bate-papo aí com o Marcos do programa Educidade Notícia e agora nós trazemos a nossa mensagem do dia, como todos nós sabemos que a nossa vida a gente precisa estar refletindo em todos os momentos, para que essa reflexão possa ser algo bom para as pessoas, eu sempre falo que quando a gente tem dor, a gente deve transformar a nossa dor em benefício para as pessoas, porque a dor, assim como a alegria, ela vem de nós, assim, da maneira inexcusável, e às vezes nós chegamos, digamos assim, carregada de lições muito importantes que servem para orientar cada passo da nossa jornada, e às vezes a gente pega essa dor e transforma em sofrimento, porque é um gole amargo, né, digamos assim, um gole eterno que nós bebemos de modo agressivo, e às vezes até fatal, né, e nós pioramos, assim, a situação porque, de algum modo, nós buscamos, de respeito, desesperadamente, mais sofrimento do que aquele que já enfrentamos. A dor, assim como a alegria, ela vem a nossa, assim, de maneira mais primordial, né, e por isso eu quero dizer que você precisa deixar a sua dor virar a sua inspiração, e assim você vai fazer algo que as pessoas irão acreditar, né, mas para fazer isso você tem que enfrentar os seus medos, né, a dor, por exemplo, de Jó, eu vou citar Jó, que fez dele um homem na balábio, na fé, e esta mesma fé, ela vai ajudar você, vai ajudar eu, Jó, ele passou por sofrimentos, e Deus, ele restituiu tudo em dobro, né, e eu quero dizer, assim como Jesus Cristo, né, que sofreu bastante, sentiu dor para nos dar alegria, e eu quero te perguntar agora, né, qual é a dor que você está sofrendo hoje, e que o Senhor com certeza vai sarar, e isso vai trazer um ganho para outras pessoas, por isso, o segredo é amar a Deus, andar com Ele, amar os outros, espalhar a palavra e o amor dEle por onde quer que você ande, eu tenho certeza que a experiência que você passou vai beneficiar, assim, as pessoas que espelham em você, tá bom? Bom, essa foi a nossa mensagem de hoje, e eu tenho certeza que ela vai alegrar o seu coração.